E aí, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, se quiser um pouquinho, tá bom, pra mim, tá bom, tá bom, não, pra cá, pra cá, isso, isso, tá aí, isso, tá bom, continua, isso, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tô ótimo,